Vamos conhecer hoje a história de Maria da Penha, a farmacêutica que é referência pelo fim da violência contra as mulheres. Um exemplo de luta e que virou uma lei. Você tá ligado no canal da Astrid e, portanto, já se inscreveu? Por favor, inscreva-se, dá seu like e aperta o sininho pra receber as notificações. Maria da Penha, um nome, uma luta, uma lei no combate à violência contra a mulher. Maria da Penha Maia Fernandes nasceu em Fortaleza em fevereiro de 1945. Primeira filha da professora Maria Lery Maia Fernandes e do cirurgião dentista José da Penha Fernandes. O casal ainda teve mais quatro filhos. Maria da Penha cresceu num ambiente familiar harmonioso e teve uma educação bastante rígida em colégio de freiras. Garota inteligente, ela gostava de esportes, era boa levantadora no vôlei e se saía muito bem no ping-pong. Chegou até a participar de campeonatos. Adorava brincar na rua e se esbaldava nos passeios de domingo na praia. O pai, seu José, gostava de pescar nas pedras. Maria sempre se destacou pela altura. Com 12 anos, já tinha corpo de gente grande. Foi nessa época que teve o primeiro namorado, um garoto que morava perto da casa dela. A vizinhança falava mal. Achava um absurdo o namoro das crianças. Muito influenciada pela avó materna, dona Leopoldina, uma das primeiras parteiras diplomadas de Fortaleza, ela seguiu a carreira de farmacêutica. Antes dos 18 anos, Maria da Penha já fazia parte da primeira turma da Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará. Era uma jovem bonita e foi eleita rainha dos calouros na Faculdade de Farmácia. Ela se formaria em 1966, mas antes disso, se apaixonou por um jornalista mais velho do que ela e se casou aos 19 anos. Com o tempo, Maria da Penha foi percebendo o comportamento machista e repressor do marido. Ele era ciumento, controlava os horários e tentava impedir o crescimento profissional dela. Ela não aguenta e rompe com a relação. Maria da Penha trabalhava como farmacêutica concursada no laboratório do IPEC, Instituto de Previdência do Estado do Ceará, quando pede licença para fazer um mestrado. Vem para São Paulo fazer o curso de Parasitologia em Análises Clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas na USP, a Universidade de São Paulo. É nesse período que ela conhece o colombiano Marco Antônio Herédia Viveiros, que fazia pós-graduação em Economia na USP e começam um romance. Depois de alguns meses de namoro, casam na Embaixada da Bolívia em 1976. Maria da Penha era desquitada. Naquela época não havia divórcio ainda. Era o nome que se usava para mulheres separadas. Desquitada. Logo depois do nascimento da primeira filha, Viviane, e da finalização do mestrado, o casal vai viver em Fortaleza. O casal tem ainda mais duas filhas, Cláudia, a do meio, e Fabiola, a caçula. Na segunda gravidez, Maria começa a perceber a mudança de comportamento do marido. Marco Antônio tinha acabado de conseguir a cidadania brasileira e estava arrumado na profissão. Ele tinha um ciúme exagerado da sua família. As primeiras agressões foram psicológicas. Ele reclamava de tudo o que ela fazia, era intolerante e tinha comportamentos explosivos até com as filhas. Medo, tensão diária e violência. Numa das promessas de pais dentro de casa, Maria engravida da terceira filha. Mas antes do nascimento de Fabiola, ela já tinha perdido a esperança de dias melhores naquela relação. O ambiente doméstico era péssimo e Maria já não conseguia defender as filhas do próprio pai delas. Elas tinham muito medo dele. Só o olhar já metia medo. É muito triste quando essa violência envolve crianças que não têm capacidade de absorver isso. Ele não aceitava o comportamento de criança. Queria que elas fossem adultas. Maria da Penha tenta a separação. Mas Marco Antônio não aceita. Não quer falar sobre o assunto. Era início da década de 1980. E as notícias sobre violência contra a mulher acabam ganhando mais espaço na mídia. Muitos protestos contra o assassinato da cantora Eliane de Gramont, pelo ex-marido, também cantor, Lindomar Castilho. Lembro muito, muito, muito disso. Dois anos antes, Doca Street estava sendo julgada por matar com dois tiros na cabeça a socialite Angela Diniz. O medo de Maria da Penha só aumentava. Ela tinha 38 anos, uma vida profissional a pleno vapor, quando recebeu um tiro nas costas enquanto dormia em 29 de maio de 1983. O autor da tentativa de assassinato era o marido Marco Antônio. Marco se fez de vítima. Rascou o pijama, pôs uma corda no pescoço e disse para a polícia e para os vizinhos que foram socorrer Maria da Penha que havia sido atacado por bandidos, uma versão que depois foi desmentida pela perícia. Maria da Penha volta para a casa de cadeira de rodas e passa a viver com as novas regras da casa impostas pelo marido. Ela não podia receber amigos ou familiares sem a autorização dele, uma espécie de cárcere privado. Não temos outro nome para isso. O alerta sobre a versão mentirosa de Marco Antônio em relação ao suposto atentado veio de uma das ajudantes. Ela revela que viu Marco Antônio limpando uma arma de fogo quando serviu um café para ele. Maria da Penha custou acreditar, mas aos poucos foi juntando as peças daquele cruel quebra-cabeça. Ela não podia aceitar que o pai de suas filhas, na época, com idades de 7, 5 e 2 aninhos, quisesse matá-la. A família se mobiliza e corre atrás de um documento de separação de corpos. Enquanto aguardavam a decisão da justiça, Marco Antônio tenta eletrocutar a mulher durante o banho. Ela é salva pelas cuidadoras. Maria da Penha aproveita uma das viagens do marido e sai de casa com as filhas, já com o documento de separação de corpos. Marco Antônio, mais uma vez, pede desculpas, finge arrependimento e pede para reatar a relação. Mas dessa vez tudo seria diferente. Maria da Penha denuncia o marido. O primeiro julgamento de Marco Antônio acontece em 1991, depois de muitos adiamentos, oito anos após o crime. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, mas saiu do fórum em liberdade depois de muitas alegações da defesa. O segundo julgamento, realizado em 1996, ele é condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Mais uma vez, a defesa consegue que Marco Antônio saia em liberdade. Ele só vai ser preso em 2002, graças a pressões de vários órgãos, inclusive internacionais. Mas ainda assim, por pouco tempo, Marco Antônio é solto depois de dois anos na prisão. Maria da Penha não desiste de lutar e escreve o livro Sobrevivi, Posso Contar, publicado em 1994. Um relato sobre toda a história e o processo contra Marco Antônio. O livro é uma espécie de catarse, onde ela bota para fora os horrores daquele relacionamento. E serve também para levar o caso de Maria da Penha para várias organizações de defesa de direitos humanos pelo mundo afora. Em 1998, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Em 2001, através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil é intimado a mudar a maneira como tratava judicialmente os casos de violência contra a mulher. Uma oportunidade para a criação da Lei Maria da Penha. Após muitos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, o projeto de lei nº 4.559, barra 2004, da Câmara dos Deputados, chegou ao Senado Federal e é aprovado por unanimidade. Em 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona a Lei nº 11.340. O país ganha a Lei Maria da Penha de proteção à mulher. Lutei por 19 anos e 6 meses para que meu agressor fosse punido e isso só aconteceu devido a pressões internacionais. O mais importante é o fato de que, ao final, a conquista não foi só minha, mas de todas as mulheres do país. A Lei Maria da Penha é considerada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, uma das três mais avançadas do mundo. Uma das principais inovações trazidas pela lei são as medidas protetivas de urgência para as vítimas. Além disso, ela prevê a criação de equipamentos indispensáveis para a sua efetividade. Delegacias especializadas de atendimento à mulher, casas-abrigo, centros de referência da mulher e juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outros. A lei entende que a violência de gênero contra a mulher é uma responsabilidade do Estado brasileiro e não apenas uma questão familiar. Briga de marido e mulher, a gente mete a colher. A aplicação da lei não se limita à violência praticada por maridos contra cônjuges. Ela atinge casos de agressão de mãe contra filha, padrasto contra enteada, neto contra avó, neto da patroa contra a trabalhadora doméstica, entre outros. As partes não precisam dividir o teto e o agressor não deve necessariamente ser homem. A vítima, contudo, precisa ser mulher, cisgênero ou transexual. A lei, que completa 15 anos nesse 2021, está sendo atualizada para ampliar possibilidades. Uma delas é que mulheres em situação de violência doméstica e familiar devem ser atendidas preferencialmente por policiais e peritas do sexo feminino. Uma lei revolucionária que surgiu com a participação de mulheres de diferentes setores da sociedade. Mas, sobretudo, graças à força de Maria da Penha, um exemplo de luta para todas as mulheres. Maria da Penha é uma mulher admirável e essa é a dura história dela. Você que está no canal, já se inscreveu? Por favor, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber notificações, porque tem sempre material novo chegando e assim você pode ser avisada. E também faça o seu comentário. Já falei, eu sou daquelas que gostam de ler um comentário, de curtir, de responder. Por favor. Transcrição e Legendas Pedro Negri